Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli, galera, e hoje é dia de continuar com os nossos episódios, né, diários de The Thinkin' City. É o seguinte, jovens, pra dar aquela recapitulada padrão, a gente tava, né, na mansão do Robert. Por incrível que pareça, eu tô vendo uma coisa aqui que está me deixando surpreso, jovens. Oi, eu tô louco. Peraí que não vai ver isso agora, meu irmão. Ah, sim, mano. Eu achei que aqui é o outro lado, ó. A gente veio pelos fundos aqui da mansão, porque aqui a gente consegue ter acesso também, mas não tem água aqui, né. Eu pensei, pô, será que a gente conseguiu reverter a situação aqui do negócio? Enfim, galera, a gente veio aqui, né, conversou com o Robert, ele falou algumas coisas pra gente. Deixa eu ver aqui o negócio. Por sinal, né, deu muitas coisas boas também, né, o inventário. Agora a gente tem armadilhas explosivos disponíveis, algo que é bom demais, que faz tempo que a gente tá jogando. A gente já tá, né, no décimo terceiro episódio, se eu não me engano. E agora que a gente foi conseguir pegar armadilhas explosivos, né, é lógico, né, Luan, você fica enrolando, né, meu irmão. Não resolve o negócio logo, fica aí, né, enrolando demais, enfim. Vamos lá, agora que a gente tem a disponibilidade, né, de criação de armadilhas, eu acho que carregar peças de qualquer material de criação é uma das melhores coisas que a gente pode usar, né. Eu acho que aqui, ó, carrega até 25, eficiência, 15% pra gente economizar, tá, mas aqui já tinha, né, eu acho. Ah, não tem como, velho. Ah, legal, hein, galera, então se a gente fechar aqui, é... Pera aí, deixa eu tirar um sesquinha aqui da boca. É o seguinte, ó, é, a gente tinha colocado esse, né, e esse, que é a eficiência de fabricação de suprimentos, ele liga, né, na verdade não. Desculpa, galera, a gente usou a mala inteligente faz tempo e depois veio e ligou a esse, que trouxe ligação ao de baixo, mas eu não pus o de baixo, certo? Eu acabei colocando esse aqui, que é 15% de chance de economizar materiais ao fabricar munição. Cês sabem que a gente tá fabricando munição constantemente, né, mano. É o seguinte, ó, a professora Harriet Doug, livre de expedição, foi capturada, os outros foram todos deixados à morte. Deve haver evidências de mais crimes desse tipo em toda a cidade. Legal, hein, galera. Ah, eu acho que a gente tem que ir no jornal, né, porque tem um livrinho ali. Então eu acho que a gente deve ir no jornal pra saber evidências sobre mais crimes por toda a cidade. É o jornal pra saber, eu acho, né, falar sobre isso pra gente. Vamos aqui na cabine telefônica, que a gente dá uma viagem rápida por lá. Que, por sinal, tá perto ali, né, da... Tá pertinho ali da... Aqui, ó. Oeste da encoberta, tá pertinho ali do jornal local de Oakmont. Eu acredito que vai ser lá, né, porque os crimes, né, tudo que acontece, o jornal tá sempre por dentro da parada. Então, vamos dar uma passadinha por lá. Espero grandemente que eu não esteja enganado, né. Quaseiro que eu troquei a roupinha aqui do Charles, né. Agora o Charlene tá bonito. Né, não tão elegante quanto aquele casaco que a gente tava, é lógico, né, mano. Mas deu uma mudada, né. O negócio tava aqui. A roupinha já tava fedendo, né, meu irmãozinho. Tinha que dar um jeito. Enfim, vamos lá, né, galera. Pessoas. Jornalistas. Deixa eu tirar aqui. Fonte, eventos atuais. Foi na... Foi na... Foi na Porta da Salvação, galera. Deixa eu ver aqui a tarefa de Torg Morton. Tá, vamos desativar algumas coisas aqui. Artigos e entrevistas. Período. Vamos colocar aqui. Plebeus. Ó, esse não pode ser o único ataque que realizaram. Um dos agressores foi morto na batalha. Ele carregava um punhal e um peculiar amuleto de ouro que lembrava um olho de peixe. Síndrome de Ismolf. Com os locais... Os Ismolf são plebeus? Ou não? Não, né? Ah, galera. Como é crime também, a gente pode descobrir isso lá na polícia, hein? Vamos dar uma ida lá? Qualquer coisa a gente já volta aqui pra não perder tanto tempo. Belezinha? Lembrando aí que quem foi inscrito, fielzão mesmo aqui no canal, tá? Parceiro mesmo do SPL Games. Já estrala o dedo no like aí pra ajudar. Tá? Na divulgação do canal. E no crescimento do canal também. A polícia tá logo aqui pertinho, né? Bom, vamos odiar o Quarteira Evo aqui que a gente chega lá. Aqui não dá pra passar, hein? Que meleca. Ai, vamos voltar de lá então, né? Que merda. É, galera. Eu ficava falando direto, né? Sobre o jogo ficar só escuro, né? Ficar só desse jeito. Eu não lembro qual inscrito que comentou. Que é porque a cidade tá inundada, né? Tá passando por... Todos esses acontecimentos. E é verdade, mano. Eu não tinha parado pra pensar nesse detalhe gigante e crucial do jogo, né, mano? Ah, esse Luan eu vou te falar, meu irmão. Esse Luan é difícil demais, viu? Bom, vamos chegar na delegacia. Acredito bastante que... Questões criminais... Vou mostrar melhor todos esses documentos que a gente tá precisando. Nem vou perguntar nada pra esse cara aqui. Que que ele fala... O que que você quer, meu filho? Tá enxado. Aí, jovens. Olha o livrinho ali, ó. Que maravilha. Pequenos delitos. Pequenos delitos não é, né, mano? É crime de propriedade. Queixas. Sobre queixas. Vítimas, né? É uma vítima, né? Instrumentos de crime, né, galera? Eu acho que é... É o amuleto, né? Não. Testemunhas suspeitos. Ó, o livrinho tá ali do lado pra gente, né? Só tem que acertar aqui. Pá, vamos desmarcar isso aqui. Pô, no porto da salvação. Se bem também que é onde a gente achou que lá, né? Crimes violentos. Suspeitos e vítimas. Opa, galera. Confiscos, né? Deve ter confiscado aquele amuleto. Relatório da polícia, número 19-0451. Por volta das 10h30 de 15 de abril, no mercado de peixes, né, nas conchas, esquina aí da Avenida do Pomar com a Travessa do Fogo Sagrado, eu prendi um habitante de Ismulf suspeito que perseguiu uma jovem. O suspeito tinha em sua posse um peculiar amuleto de ouro com duas crescentes cruzadas, cada qual de frente pra outra, aprendido, né? Bem como um punhal apreendido, o suspeito resistiu à prisão. Eu tentei algemar e ele gritou por seus irmãos da EOD. Vários outros de Ismulf armados apareceram no mercado de peixes e eu fui forçado a soltar o dito de Ismulf e me retirar. O suspeito escapou. O caso carece de mais investigações. Tenente Phelps. Beleza então, ó. Nas conchas, esquina da Avenida do Pomar com a Travessa do Fogo Sagrado. Com certeza é lá que a gente vai, né, jovens? Relatório da polícia. Ó, o mercado de peixes tá localizado a leste das conchas, na esquina... Tá, vamos dar uma olhada aqui. Velho Bosque, Alto dos Juncos. Das conchas, a de vento. As conchas, galera. Na esquina da Avenida do Pomar. As conchas tá aqui. Vamos ver se a gente acha a rua do Pomar. Avenida do Pomar, né? Aqui, ó. Avenida do Pomar tá aqui. Na esquina da Avenida do Pomar. Com a Travessa do Fogo Sagrado. Aqui, ó. Na esquina. Então é aqui. É exatamente aqui, ó. Que é a esquina do Pomar com a Travessa do Fogo Sagrado. Vamos lá? Eu acho... Que o negócio vai ser frenético, jovens. E não é tão longe, né? Dá pra gente pegar aqui a viagem rápida e sair lá na rua, lá no leste das conchas. Vamos lá, então, né? Quer ver o que vai falar? Adivinha? Não, adivinha o que vai falar? Don't waste my time, newcomer. Ai, meu filho. Trabalhar aqui é bom ou nada, né? Miserável. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando do jogo, tá? Da série. Se vocês estão curtindo. Beleza? Eu tô achando da hora pra caramba, velho. Eu adoro jogo de investigação. Principalmente, né? Os contos do nosso querido HP Lovecraft. Bom, vamos lá. Mercado de Peixes. Nova localidade. Eu não sabia que eu tinha vindo aqui, velho. Mercado de Peixes é aqui mesmo? Ou é aqui dentro? Ah, é do lado esquerdo aqui, né? Nesse arco aqui. Logo depois a gente dá uma explorada ali também, né? Afinal de contas, é uma nova localização. Opa, galera. Eu acredito que vai ser de frente aqui. Não. Também não. Bom, é na esquina, velho. A gente tem que... Esquina com fogo sagrado. Então a gente já não tá na esquina aqui mais, né? Vamos lá. Eu encontrei uma coisa que você quer. Mais do que o resto. Uai, galera. Será que é no mercado de peixes mesmo que a gente tem aqui? Eu não prestei bastante atenção. Deixa eu ver. Ah, não. Então é no mercado de peixes mesmo que a gente tem que ir, galera. É porque eu não prestei atenção. Ah, você tem que prestar atenção, meu filho. Chegamos finalmente no mercado de peixes. Não custa nem um centavo. Conte-me mais sobre o... É, vamos saber mais sobre o EOD. Eu quero dizer, eu quero dizer, o que você faz como uma organização? Bem, nós somos uma organização de peixes não-profitável, não-profitável organização. E não precisamos. Ah, como você faz isso? Nós oferecemos peixes para os hungros e fixamos as casas dos pobres. Nós também patrulhamos as ruas à noite para manter os vistas e os bandidos de bãe, e tantas, tantas coisas mais. Qualquer que precisa fazer, qualquer coisa para ajudar as pessoas, Charlie. Ah, e o amuleto? Não me chame de Charlie. Caralho, mano, dá pra dar uma sacada na mulher, né, velho? Não, mas eu vou ser cavaleiro. Foi ótimo conversar com você, mas eu estou aqui para falar com a liderança do EOD. Você sabe onde eu posso encontrar ele? Não tão rápido, Charlie. Ninguém conhece o Top Brass sem ser um membro. Você precisa ganhar um rank no EOD primeiro. Ah, você está me enganando. Por que? Você precisa provar para você. Show-nos, através das suas ações, que você custa o nosso tempo. Sem desculpas, Charlie. Então, há algum benefício para participar da EOD? Nós não fazemos isso por dinheiro, Charlie. Nós fazemos isso porque é a melhor coisa para fazer. Bem modéstia, né? Bem modéstia. Bem modéstia. Bem modéstia. Bem modéstia, nós temos um trabalho que é um perfilante para você. Ok, me diga mais sobre esse trabalho. Bem, ontem uma noite, alguém tentou descer em nossa sala de guarda de pesquisa. Felizmente, os guardas o assustaram, mas eu vejo que eles vão voltar para terminar o trabalho. É por isso que nós estamos ocupados hoje, dando todos os pesquisas para as pessoas. Nós gostaríamos de chegar nas mãos dos necessários do que para algum cifre. E você quer me encontrar onde está esse tipo de pesquisa, certo? Você é inteligente, Charlie. Eu gosto. Exatamente. Ok. Conta-me em. Bom. Obrigada. Aqui está a adressa. Conta-me a guarda da palavra. Eu servo a C e ele te letra na sala de pesquisa. Até mais. Nossa galera, aí é foda hein Caramba, vamos dar uma olhada aqui Será que a gente vai ter que servir mesmo a essa? Ana, uma representante da EOD do mercado de peixes Pediu que eu investigasse um roubo do armazém onde guardam os peixes Ele está localizado a oeste das conchas na travessa da Falcoária Entre a rodovia Warren e a rodovia da Liberdade Precisarei dizer ao guarda-senha Eu sirvo ao mar para poder entrar Sem os peixes fornecidos pela EOD A cidade corre risco de fome Será? Será que corre mesmo? É, o... Galera, o legal desse jogo É que é igual na vida real, né mano Você não sabe em quem você deve confiar, velho É muito difícil, mano É muito difícil Isso era um lugar bem para viver O que você está vendendo, senhor? Eu não vejo nenhum benefício Eu ofereço o que todo mundo na este Borg precisa o mais Segurança e conforto Você é um novo vendedor? Onde você está? O Hotel Devil's Reef Oh, o velho Victor sempre pensava tão pequeno Um homem de seus talentos poderia ganhar o seu Borg de 100 formas Talvez você quer mais dinheiro? Galera, eu vou colocar que eu estou interessado aqui Só para a gente deixar essa missão Que com certeza deve ser secundária, ativa Para depois a gente fazer, tá? Quando a gente terminar a história Eu preciso de alguém capaz de cuidar de um problema na minha propriedade Local fauna, se você sabe o que eu quero dizer Real estate é um negócio risco Como você se tornou a história? Toda minha vida eu era um trader comum comum Mas eu queria mais Eu sonhei de ser um vendedor Um homem que nunca trabalha Então eu escrimpou e salvou E comprei várias casas Vou lutar para os refugiados e novos Que isso, hein, investidor? Sim, você precisa de uma arma para o trabalho Ou é que há outra tarefa? Eu preciso de você colocar esses incêndos Em cima do meu propriedade Para levar os bólicos Mantenha uma foto para mim como prontos A água que repela os bólicos Isso funciona? Claro que isso funciona Não tem dúvida Eu comprei de um amigo que eu confio Bom, ok Só dê-me a adressa Até mais Belezinha A casa nas conchas Casa no Porto da Salvação Casa na Encoberta E a caixa de Walter É isso? Vamos primeiramente aqui Na missão principal Onde devemos ir Na travessa da Falcoária Entre a rodovia Warren Entre a rodovia Warren E a rodovia da Liberdade Não Maio Caramba É A rodovia Warren Galera Rodovia Warren Entre ela E a rodovia da Liberdade Então é aqui Na travessa da Falcoária Aqui Travessa da Falcoária Entre a rodovia Warren E a rodovia Vamos marcar então E Vamos lá hein galera E Não tem né Nada que a gente possa aí Usar pra fazer uma Viagem rápida Eu acho que a gente de barco A gente cai lá dentro Né não? Vamos pegar o barquinho Ali que a gente cai fora A gente vai velejar um golinho Espera aí Vamos marcar o garotinho aqui E vamos lá né Vamos ver se essa Ana É confiável Se o que que ela tá falando Realmente né É verídico Tá ligado Eu acho que por cima aqui A gente sai lá também Galera Vamos por cima Vamos por cima Porque aí A gente descobre lugares Que a gente talvez não passou ainda E Chega lá Será que Algum momento Do jogo A gente consegue Fazer com que essa Esse Sei lá Que essa Que esse alagamento Termine velho Porque como que essa água Tá assim mano Parece até que a cidade É uma bacia Tá ligado Não tem onde escoar água Vamos lá Nossa que da hora Por aqui eu ainda não passei Ai eu tô ansioso Pra gente usar as armadilhas Tá ligado Vai ser muito da hora Belezinha Tamo chegando aqui Pelo que parece Tá fazendo uns barulhos estranhos Nessa água Não sei se tá dando pra vocês ouvir Local de interesse Galera Belezinha Então Ai que droga Será que a gente vai Não mas eu acho que não Ó aqui Já não tá chovendo Que da hora A chuva é Bem né Gente boa Com nós Enfim Vamos lá Oeste das conchas Novo ponto de viagem rápida Que maravilha Galera Olha que maravilha Bom que a gente agora Descobriu um novo ponto De viagem rápida Então não precisa né Vai otimizar bastante O nosso caminho Até aqui Ai que droga né Eu acho Vamos voltar ali Porque eu tô achando Que isso aí é Local de perigo Apesar de não tá ali né Mostrando o mapa Mas vamos voltar por aqui Que a gente dá a volta Pelo outro lado Opa É ali ó Local de interesse E você tem o negócio aqui Eu sou o Volmar Eu servei o mar E me enviou aqui Para investigar O último break-in Eu me enviou Eu me enviou Finalmente Eu sou Daryl Daryl Grimes Daryl Grimes Como posso te ajudar? Você pode me dizer o que aconteceu? Não se escra em detalhes Não se escra em detalhes Não se escra em detalhes Nem Não se escra em detalhes Não se escra em detalhes Sério É um homem Ele entrou Ele entrou Em enquanto eu estava Upstairs Tentando Devear os pesquis Mas eu ouvi Ele Eu Há Há Com um Harpoon É, faz sentido, né? Às vezes o cara tava com muita fome Sei lá, se bem também que tem lá um mercado Pra ele pegar de graça, né? O que esse burguer Seu burguer A mesma altura que você Não é tão grande, não é tão pequeno Não tem nada que eu falo Apenas o joelho Não é para o seu Baldo Aquele cara que era A cabeça do cara parecia Sei lá, chapa Ó meu parxa O que é o negócio com a Password e tal Orders from the higher ups I don't get to ask why Alright Well That's enough for now, Mr. Grimes I've got to go to work Here, take the key May the sea bless you Beleza, galera O testemunho do guarda Uma chave pro armazém de peixes Finalmente entramos E vamos ver o que que pega Nesse armazém, né? Uau Parece que um bom incho Solid wood Like it was nothing Coisa essa e viu Sinistro Sinistro Esses limites de carga atingido Me deixa Tudo é fresco Ainda o cheiro do mar Não há signos de decomposição Bom, vamos explorar ele aqui Quanto,ário de baixo E aí gente sai Things dead as a doornel mas eu não vejo nenhum avanço que ver então, primeiro, ele comeu o peixe, e agora ele está morto e isso é complicado primeiro ele comeu o peixe e agora ele está morto vamos trabalhar o que é isso? caramba, galera nossa, que bizarro que isso tem mais visões aqui vixi o agui está muito louco será que era um andar de cima? será que era um andar de cima? opa caramba, galera que louco é uma sala de tortura isso aqui eu tenho perguntas uma sala de tortura com certeza a Ana tem muita coisa para responder limite de carga limite de carga bom, vamos olhar o andar de cima aqui e ver o que pega vamos pôr uma armadilha aqui para ver como é que é venha venha suba aqui meu filho venha venha suba aqui meu filho ah mas não vai vim mano quero ver como é que essa armadilha funciona aí que da hora mano a armadilha atrasa eles né legal mano eu não sei se a gente tem habilidade de combate de atacar mais forte arrancar mais mas eu acho que sim depois eu vou começar a customizar isso né velho que que é isso que que é isso que que é isso então carta do orfanato caro senhor Grimes que o Grimes é aquele cara na porta lá que recebeu a gente não temos como agradecer-lhe o bastante pelo que fez as crianças nesses tempos de escassez os seus brinquedos vieram como um copo de água de como um copo de água de fresca como um copo de água de fresca nós rezamos por sua boa saúde todos os dias também lembramos que ainda aguardamos sua visita todos os nossos funcionários e é claro as crianças estão ansiosos para finalmente conhecer nosso benfeitor pessoalmente então por favor não hesite e venha assim que puder com gratidão eterna a administração do orfanato de São Jerônimo em Oakmont com certeza em breve a gente vai conhecer esse orfanato né ihan isso aqui é um outro lugar vou cair aqui para ver né né não É, tem lugar ainda pra explorar, hein, galera Galerinha, ó, seguinte, ó Tem muita coisa pra gente ver, certo? Eu acho que... No próximo episódio Vou salvar o game aqui No próximo episódio a gente continua, né? Com essa investigação aqui É, a gente conheceu os novos personagens A Ana, o Grim Grims, né? E essas paradas bizarras Que tem acontecido aqui Esse bicho aqui Esse bicho aqui Que por sinal Não sei, velho Esse bicho fica plotuando aqui, né, mano Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou, não esquece do likezão Que fortalece o crescimento do canal Tô começando a ficar cabreiro aqui Com o negócio que tá... Olha o negócio cancabuloso, galera Não tem um laboratório Tem algum laboratório Nova pista, frasco de laboratório Volte seu ladrão Volte seu ladrão Pera aí, vamos conhecer aqui outras... Eu tô tentando finalizar aqui Mas tá muito da hora Eu tô tentando finalizar aqui Ah, vamos ver aqui, ó Ele tentou roubar ali Foi a hora que ele escutou Então, vamos lá Volte seu ladrão aqui O que que ele tava fazendo Opa Tá, ó Com certeza, né Esse de cima aqui vai ser o último Fazer o seguinte, ó Primeiro ele chegou Veio aqui Tentou, né Aí o cara tentou acertar ele Ele saiu correndo Depois ele voltou aqui E falou, né Ah, pestes malditas Não, hein, galera Será que ele pegou ali E depois desceu? Pode ser isso, então É porque ali eu pensei Que ele acertou E depois subiu de volta, né Vamos fazer certinho aqui, então E esse foi o primeiro Espero que o professor Westerbrook nunca aprenda sobre isso Westerbrook? Quem que é Westerbrook? Só um pouco mais Oh, não Subindo E... Finalmente Come back, you thief I'll show you Don't mess with us A man broke into the fish storage Poison the fish With an unknown substance That made a noise Which alerted the guard And chased him out Hum, galera Legal Todas as evidências Coletadas Finalmente Bom, então Pelo que parece Aquele bichinho lá embaixo Aquele monstrenguinho lá Comeu aquele peixe E morreu, mano Assim Lógico, né Por tudo O que esse ladrão fez Entrou aqui Envenenou os peixes Na verdade, galera Ele não tava tentando Roubar os peixes Ele envenenou os peixes E saiu fora, mano Será que ele não quer Que eles ajudam Os... Os... Os povos carentes De Ismoth Não só de Ismoth, né De Oakmont inteira Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pra quem conferiu Até o final Vocês são Foda demais, tá? Em breve Vou trazer um vídeo Sobre o meu setup Pra compartilhar com vocês Tudo o que eu faço Com o meu querido, né Companheiro de trabalho Meu peixezinho Um grande abraço Tudo de bom sempre, jovens E até o próximo vídeo Tamo junto